Foi aqui do bairro Rodolfo Teófilo em Fortaleza que o empresário Eder Mourão Sá, de 47 anos, saiu dirigindo a caminhonete modelo Hilux e só parou a cerca de 220 quilômetros de distância, já na cidade de Sobral. O caso ganhou repercussão pela forma como tudo aconteceu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os agentes receberam a denúncia de que o veículo estava seguindo de forma perigosa pela rodovia BR-222. Uma barreira foi formada, uma blitz foi formada e o empresário teria desobedecido a ordem de parada por parte dos agentes de segurança e seguiu viagem. Até que no centro da cidade de Sobral, a caminhonete foi atingida por disparos efetuados por policiais militares. Na ocasião, vários populares gravaram vídeos de toda a movimentação policial no centro da cidade de Sobral, conforme nós podemos acompanhar nestas imagens. Aí vai a polícia, ela tá indo. Tá um atrás do outro. Bala, bala. Após cinco horas de negociação, o empresário Ederson foi retirado do automóvel e levado a uma unidade de saúde. Também vale dizer que nesta ocasião, o empresário atingiu vários veículos e atropelou duas pessoas que estavam em uma motocicleta. A nossa equipe teve acesso a um vídeo gravado por uma das vítimas deste acontecimento. Em 16 de janeiro, eu sofri duas pacientes com a minha irmã Paula, onde eu ia para o hospital regional, onde eu ia deixar ela para trabalhar. Nós fomos atropelados pelo senhor Edem Orão de Sá, filho de Fortaleza. Então, nós ficamos lá jogadas no chão. Ele não fez problema, o socorro a nós na hora. Nós fomos prestados socorro pela população. Minha irmã Paula ficou gravemente ferida, porque teve diversas faturas. Nós fomos levadas para a Santa Casa de Sobral. Eu fiquei com um coagno na cabeça, fraturei uma vérbola da coluna e fraturei também a espátula direita. Como vimos, Sandra Maria foi levada à unidade hospitalar, recebeu a atenção médica e já está em casa com a família. Já a irmã dela, Ana Paula Martins Pernambuco, ela continua internada em um hospital na cidade de Sobral. O quadro de saúde dela inspira cuidados. Agora, cerca de 30 dias após o acidente, pela primeira vez, o empresário Edersar conversa com uma equipe de reportagem sobre o que aconteceu naquele dia. E você vai acompanhar com exclusividade. Agora, aqui no Barra Pesada. Eu vi, na realidade, um surto psicótico. Eu estava trabalhando normalmente na minha empresa e, de uma hora para a outra, eu surtei e saí daqui da... Estava exatamente aqui nesse local onde a gente está fazendo essa entrevista. E surtei e saí em direção a... ali para fora. E queria sair daqui porque, na minha cabeça, alguém queria me matar. Alguém queria me pegar, alguém queria me... eu estava apavorado. E aí eu saí e o primeiro carro que eu vi, que estava aqui na minha frente, era uma Hilux branca. E aí eu peguei essa Hilux e minha esposa tentou me impedir e eu empurrei ela bruscamente, né? E eu ouvi uma voz dizendo, sai daí, sai daí, fuja, que querem lhe matar. E foi uma coisa terrível. Realmente, o pouco que eu me lembro era uma coisa terrível que só sabe mesmo quem passa. E é uma coisa que não dá para desejar nem para quem você não gosta. Porque você sai totalmente de si. Eu não me lembro de absolutamente nada. Lembro vagamente que peguei esse carro e não sei se peguei sentido sul ou norte. Só lembro que eu saí e peguei ali no sentido da Bezerra de Menezes. E uma voz que vinha e que me falava, siga em frente, siga em frente, não pare, não pare, não pare. E aí eu vim notar, não lembro de velocidade, não lembro de por onde fui, não lembro por onde passei. Eu só lembro que eu vi uma placa com o nome Sobral e achava que... Eu tenho familiares em Sobral, né? A pessoa adora o Sobral. E quando eu me dei por mim, eu já estava em Sobral com o carro parado e a polícia atirando. Atirando, eram muitos tiros, muita bala. E eu tive muita sorte porque esse carro era blindado. Porque com certeza absoluta, se o carro não fosse blindado, eu teria morrido. E quero frisar também aqui uma parte que eu já ouvi de algumas pessoas, alguns blogueiros e aproveitadores que disseram que a polícia militar agiu de forma brusca, de forma que poderiam ter me matado. Não, a polícia militar do estado do Ceará agiu corretamente. Todos os procedimentos que tinham de ser feitos, eles fizeram. Eles atiraram no carro que eu estava porque, para a minha infelicidade, no mesmo dia do meu acidente, houve um roubo, um roubo a banco, um assalto a banco na cidade de Morrinhos, que é próximo a Sobral. E os ladrões fugiram numa Hilux branca. E eu estava numa Hilux branca também. Continava ouvindo uma voz dizendo, não sai de dentro do carro, não sai de dentro do carro. Não sei como eu consegui ficar cinco horas trancado dentro desse carro, sem água e sem oxigênio. Eu, sinceramente, não sei explicar a vocês. Então, assim, depois que tudo terminou, eles me tiraram de dentro do carro, desacordado, não lembro ainda. E me levaram para a UPA. Eu estou respondendo ao processo. Muita gente está achando que eu fui fugir, não, fugir, não. Já fui ouvido pela justiça, fui ouvido pela polícia. A minha carteira de habilitação está cassada. Uma das meninas que ficaram hospitalizadas na Santa Casa de Misericórdia de Sobral já recebeu alta. E eu estou ajudando ela financeiramente, não só ela, mas como também a irmã que está na Santa Casa, que a gente, inclusive, quer fazer um apelo, é que a gente consiga uma vaga para ela aqui no hospital, no IJF, para que ela possa fazer uma cirurgia, porque ela está na Santa Casa esperando apenas uma vaga aqui no IJF. Eu estou presente, eu estou em contato com as pessoas que me procuraram, ou ao meu advogado, para consertar os carros, para ajudar financeiramente nas pessoas que estão com problemas de saúde. E eu também tenho os meus problemas, eu estou sendo acompanhado quase que diariamente por um psiquiatra. Passei 10 dias numa clínica de psiquiatra internado, estou tomando muito medicamento, não estou muito longe de voltar a ser o éder que eu era antes, mas com o apoio da minha família, com o apoio da minha esposa, com o apoio dos meus filhos, e dos meus verdadeiros amigos, eu estou conseguindo passar por essa fase, sem dúvida nenhuma, mais difícil da minha vida. E o que eu posso fazer, o que eu posso dizer hoje, é que quem tiver algum problema, quem se sentir triste demais, quem se achar sem solução para os seus problemas, procure um psiquiatra, porque pode ocorrer o mesmo que ocorreu comigo, o surto psicótico é uma coisa muito séria. E...